E depois de 3 anos, saiu o vídeo do canal do Coringa A reforma tá pronta? Tour pela mansão parte 1 Quem não sabe, o Coringa tá com a casa dele em reforma há uns 32 anos Pelo que parece, tá pronta Mano, parece que tá animal, vamos ver? Vem comigo Fala galera, sejam bem-vindos a mais vídeos do meu canal Eu sou o Coringa E cara, eu tava muito ansioso pra lançar esse vídeo Esse boletizinho dele é balen Hoje é dia 22 de dezembro, 8h51 da noite A casa está finalmente pronta A galera que tá aqui em casa, o dia inteiro pra arrumar os últimos detalhes Pra gente poder passar Natal, vamos ver Se você mijar aí, irmão E agora já estamos no meu quarto novo e tudo mais Mas vai ter toda essa tour de quarto, de casa, de sala Pra vocês verem aqui, já deixa o likezão Como eu não sei explicar nada que tem na casa Tipo assim, chegar aqui pra você e falar assim Ah, aqui, o que tem aqui é uma... Você não vai entender nada Então a gente tá com a Denise, que é a nossa arquiteta Que tá com todo esse projeto aí, desde o começo Então agora a gente vai fazer tipo um open house Que é a parte da explicação da casa Mostrando alguns detalhes e tudo mais E eu vou gravar pra vocês acompanhando junto E depois eu gravo um sozinho, tipo assim, explicando Tipo assim, rapaziada, isso aqui eu quis... Do seu jeitinho, né? Ah, meu jeito, né? Porque se eu ficar muito formalzão também Vocês vão falar, que é isso, Coringa, tá travado? Mas é porque tem muita gente... Tá aí na que tá ali na câmera Então vamos lá, deixa o likezão E chegou o momento de vocês conhecerem a minha casa Ó, antes da gente continuar esse vídeo aqui Eu quero saber o porquê que você não desceu aqui, hein? Se inscreveu no nosso canal e não deixou o like Então, ó, rapidão aí, ó Já desce aqui agora Fortalece aí, deixa o like, pô Isso ajuda bastante a gente a trazer conteúdo aqui pra vocês Demorou? Bora pro vídeo Essa aqui é a entrada da nossa casa A garagem tá maravilhosa Nossa, o Porsche tá louco, ó Depois eu explico direitinho também alguns conceitos Essa Porsche dele é muito linda Tá tudo bagunçado Mano, a entrada da casa tá completamente diferente de como era antes Deixa eu dar um zoom E que xarraio, velho Meu Deus, amor O jeito que a Tainá fala é muito engraçado, né? Amor, pelo amor de Deus, menino Ai, credo, tá muito forte Entramos, estamos finalmente dentro da casa Essa aqui é a minha entrada da sala principal É... Pra vocês me der, algumas coisas não estavam aqui, tipo, ontem Né, amor? É A gente estava aqui Ainda estavam faltando alguns detalhezinhos Que com certeza no vídeo vocês iam falar Ainda Ó, já sei que ficar aqui Ibi Então, galera, essa aqui é a frente que chega Eu tô pra quem tá indo embora esperando o Uber Alguma coisa tinha muito novidado Senta aí Eu tô pra aquele cara que tá esperando, tipo Fiquei pronto Aquela poltroninha que cê não vai usar nunca na vida, né? E, mano, algumas coisas que a gente vai explicar depois É que aqui em casa tem muitas artes que são baseadas na minha história Baseadas no que eu sou hoje, baseadas no processo E algumas coisas também que fazem muito sentido pra minha vida E que você tá vendo, inclusive, hoje, né? Exatamente, tô aprendendo agora Tipo, algumas frases que vêm acompanhadas das... Negatividade is not welcome Negativo is no income Não, não é a frase, né? É isso aqui É mesa de canto Negativo is not welcome Significa welcome Vem aqui em casa e sem negatividade Beleza Aí Eu tô nem pra mesa de pôquer Sou péssimo no pôquer Mas uma mesinha de carteado é legal, hein? A gente gosta de jogar uma tranca A hora que chega pelo lado da chuva Ali vai tomar uma chuva Consegue entrar pela garagem E vem por aqui, ó Beleza Essa parte aqui é a parte que a gente vai fazer uma confraternizaçãozinha agora Que é pra comemorar nossa entrega de casa E aqui é a montanha de carregador por indução Cadê a Denise? Denise, pode explicar melhor isso aqui, né? Porque eu não entendo nada Eu tô no ar É Depois nós vamos ter um momento especial pra explicar isso Mas a Denise é a mulher responsável por tudo isso que vocês estão vendo desde o começo É a nossa arquiteta que criou o projeto, mudou o projeto Quando eu falei, Denise, eu acho que eu quero mudar tudo de novo Ela mudou de novo Então é a mulher que teve muita paciência comigo, né, Denise? Que eu quase enlouqueci Exato Ela sou eu mesma Denise, como chama isso? Essa é a ilha, né? Essa daqui é uma ilha, que é o ponto alto aqui, que eu acho que é do projeto, da roupa, de tudo Que a gente fez em formato orgânico Até tava falando que aqui é uma pedra dolomítica Então ela é super resistente Ela é diferente do mármore que tem aqueles veios bem marcados Se você vê, ele tem umas nuances bem suaves Tem indução em tudo E isso aqui sobe ainda pra carregar celular, qualquer coisa que seja Isso tem em grande parte das coisas da casa Então quebrou uma onda gigantesca Eu só não sei como é que serve Ai, amor Ele já ia dar uma... Dá uma guardada Tem um negócio aqui, ó Vocês vão gostar Olá Curis Olha aqui, escondida Já vem com champanhe também Ela já vem com champanhe automaticamente Tem mais alguma coisa escondida aqui nessa casa que a gente não sabe Então, isso aqui faz parte do cenário Essa torneira, até onde eu sei, ela é quente e fria Mas tem mais alguns detalhezinhos, né? Tem tratamento de água com ozônio e água com gás Direto da torneira Olha, isso aqui é o que eu tenho que explicar, mano Aliás, na verdade eu não sei explicar nada Essas casas de rico A manutenção deve ser um absurdo, né? Imagina Você tem água com gás direto da pia Aí isso daí, filho Alguém já tem que abastecer Trocar o bagulhinho ali De gerar o gás e tal Uma neurose Você nunca vai estar sozinho na sua cara Smile while you still have teeth O que significa aqui? Aqui é a minha mesa de sinuca Que foi algo que já tem tempo Cara, a mesa feia da peste doido Mas a mesinha de sinuca é sempre bem-vinda também, viu? Que fique claro É lá embaixo Esse teto aqui, todo mundo que eu trago com o cara vai falar Não é um painel? Tamanho do painel dele? De voz, né? Como chama esse material aqui, Denise? Isso aqui? Um LED? Uma luminária que normalmente a gente coloca um acrílico Mas é uma tela, é um tecido tensionado Então a gente puxa, tensiona ele Que dá esse acabamento E aqui dentro a gente tem as fitas de LED digital Que é RGBW, né? E a gente programou ele pra variação de som Então quando a gente fala, tem um som A luzinha vai variando junto Então rapaziada, esse espaço de setup que vai ficar gigante E de dia ainda Depois eu vou fazer um vídeo mais bem elaborado Mas tem uma vista maravilhosa, mano Vai dar pra trabalhar com a maior tranquilidade E aqui também vai ser a área onde a gente vai passar nosso primeiro Natal A área do tamanho da árvore dele Sem ter que ficar, tipo, obra poeirada Finalmente estamos dentro de casa, tranquilos, confortáveis Primeiro Natal na casa nova Mas um detalhe da casa que eu achei muito brabo É que aqui em Cotia, onde a gente mora Às vezes faz muito frio Mas quando pega pra fazer calor também é muito calor Então aqui na sala onde vocês estão vendo Tem quatro ar-condicionado Um, dois, três, quatro Exatamente Quatro ar-condicionado só nessa sala aqui Então, tipo, fica muito bem climatizado Imagina a conta de luz, doido Ou uma tela ou uma TV Só que aí precisava de, né Aquela qualidade absurda Durante o filme e tudo mais E qualidade você só encontra nessa surda Beleza Toma aí esse adzinho A mesa Onde a gente vai fazer nossas confraternizações de família Nossa ceia Natal, nossa ceia Jantares e tudo mais E que é até mais importante também Pra agora que a gente tá chegando num patamar de férias Como Coringa Eu recebi convidados em casa Eu falei, não, fica à vontade Fica ver se o turma Você tá querendo alguma coisinha? Vai lá pegar Um brinde a felicidade Amor Sucesso A casa nova Bom demais Vamos agora para o andar de baixo Que é onde vamos ter Cozinha Sala Vocês vão ver lá Vou começar daqui Aqui é a entrada de baixo da casa Tipo, às vezes tá olhando alguma coisa em cima A galera já quer ir direto A galera que trampa Já consegue ter o acesso Vai querer meter um elevator De cara Os quartos E aí Nossa cozinha principal Que é onde a gente vai poder fazer as bagunças da vida Nossas culinárias Eu achei muito legal É isso aqui As luminárias São todas feitas Eu não sei como é que liga Aí, desligou Você vê Eu acho que é em cima E em cima liga Caraca Como assim? Ah, ela muda E essa lente é uma lente especial Uma lente alemã Que ainda é esse efeito Ela é bem grossa Para dar esse efeito aqui na luz Parece a lente do meu óculos Caralho, tá cega? Mano, foi feito com muito bom gosto, viu? Tudo muito bonito Essas são as surpresas da cozinha, né amor? Tem que fazer mais suspense aí Uma padrão americana, né? Que fica escondida São duas geladeiras Que elas ficam aí, ó Camufladas Você fica procurando Onde é que tem a geladeira? Não acha É quando vai ver aqui, ó Caralho Forrado Meu Deus do céu Assim, sendo bem sincero Eu vi um Um raguindazinho ali, hein? Do que que é? Parece ser strawberry Tem um Y ali, ó Esse fogão aqui Meu Deus do céu Assim, sendo bem sincero Quando mostraram Você sabe que o cara tá rico Quando ele tem raguindaz na geladeira Que mano, tá 60 reais um potinho E tudo mais Um fogão de marca É uma coisa muito Importante Importante Poderosa nesse meio E eu descobri que isso aqui é como se fosse uma porta Da cozinha Do mundo culinário Tem uma coisa legal ali também Que tá embaixo do porquinho A câmera desligou Ele já é volta O que que é isso? Gaveteiro Aquecido Então Fez a refeição O Vitor tá em live Só vai almoçar daqui a 3 horas A gente esquenta essa gaveta E mantém o alimento aqui Pra deixar ele quentinho Pra hora que você for comer Esse daqui é pensado em você O que que é isso? Estrutura, né meu amigo? Não vai usar nunca, né? Convenhamos Ela é brasileira essa pedra E você vê Usar o bom e velho micro-ondas Normalmente a gente tem umas pedras Que elas tem essa espessura Parece uma espessura E a placa Ela vem com 2 centímetros E aqui pra gente dar leveza Pra ficar bem fininho A gente tem um corte Champrado aqui Então ela tem uma inclinação Visualmente parece que ela só tem Meio centímetro Que é essa área aqui Que é só esse dedinho aqui Ai eu achei isso o máximo Gente Nos 4 andares da casa Nos 5 andares da casa Tá espalhado Alto-falantes Que com automação Consigo tipo Colocar música em todos os andares da casa Ou colocar qualquer coisa Que eu quiser escutar De acordo com o andar que eu tô Então isso aí ficou muito legal Porque na resenha Às vezes a gente não tem que levar a JBL Aí alguém tá na academia Consegue escutar a música ali no ambiente Aí sobe Lá no quarto Consegue colocar alguma coisa Então isso ficou muito legal Eu achei que isso aqui tava bagunçado Agora eu já descobri que é conceito É conceito Essa sala de cinema aqui A gente bateu cabeça Porque eu queria fazer algo grande Tudo mais Só que faz muito mais sentido pra mim Ter uma sala de cinema Em que vai ficar Minha rapaziada só E de boa E ter algo mais espaçoso Que é a primeira house Que é quando eu e meus amigos Estamos viciados No tal do Valorante A gente pode jogar Então o que aconteceu? Calma amor Respira Vai ser nossa sala de cinema E lá onde que é meu setup Vai ser onde vai ser minha lan house Inclusive que a Fausto One vai fazer acontecer Então eu posso reunir minha rapaziada lá e jogar E aqui eu posso trazer minha gata Minha família Meus amigos Pra assistir um bom filme Inclusive meu pai Pai, e aí O que você tá achando? Top É o lugar que eu tô ficando direto aqui Meu pai fica aqui o dia inteiro Porque quando fecha Não dá pra ver nada O som Muito bom O velho de essência O som tem um arzinho aqui Só pra essa parte Iluminação linda Como é que se chama? Home Teacher? Home Teacher Home Teacher Home Teacher Tem Home Teacher Então literalmente tá o cinema Home Teacher Olha Meu Deus Isso é muito chique Isso pra mim É o auge Melhor é a cara dele Ele não sabe Ele é meio tímido Parece Se você abrir, só dá um toquinho E ela volta Olha o dedinho Ele é muito engraçado Ele é muito engraçado Em época de frio A gente liga ela E deixa só o foguinho subindo Fica bem americano Galera, a escada Ela é inteira de pedra De grande Então no canto Tem a frase Aqui ela tem E é dog turista Que turista, cara Um cachorro a gente confia Ah, achei que cachorro era turista Aqui é mais dois quartos de visita Que era onde eu tava dormindo Na época de obra E depois a gente mudou E tal, foi mudando E agora Você quer mostrar agora Ou vai botar Dessa partida Eu vou mostrar Vamos já dar um spoilerzinho Adoro essas artes Um quarto Outro quarto Banheiro Os quartos já estão todos prontos Alguns faltam chegar tipo cama Outros faltam chegar Algumas outras coisinhas Mas pelo menos Esses detalhes aqui Para as minhas visitas Já estão todas prontas Galera, sejam bem-vindos Ao meu quarto Cara, meu quarto é um brinco Tá lindo de se ver E esse aqui é o meu Caralho, o quarto dele é bonito De rua, curtindo Assistindo o filme Estou live Venho aqui do aquela descansada Minha cama chegou essa semana também Ela acende dos lados Mas eu acho que tá desligada Então ficou uma parada bem bonitona Tem dois ar-condicionado também Essa televisão aqui Eu acho que já mostrei também No Instagram Mas ela consegue ir para os dois lados Caso a gente assiste ali da sala No sofá, quer dizer Ou Na minha cama Beleza, e cadê o aparelhinho da NET ali Da Claro Para assistir a tela Vamos ver Aí Camisetinha da Lui Lui Comprar uma moto Ele tem uns tênis muito louco, tá Que eu gosto muito A gente já usou já Mas tem gaveta esfriada É, tem aquecida Tem Gente, aqui tem coisa Se for aquecida já estragou tudo Aqui no quarto dele tem uma copa, gente Ah, é, nós nem mostramos lá no começo Vamos voltar rapidão aqui Pra mim isso é o máximo A gente, quando a gente viu dormir aqui na primeira noite A gente trouxe um monte de água Pra aquele bracinho Não esqueceu Olha aí, ó Quando eu vim pra essa casa aqui Eu meti um O frigobar Que era do estúdio lá Eu trouxe Como ele O estúdio era na minha casa antiga também É Trouxe A maior parte das coisas Eu trouxe de lá pra cá, né Então vocês veem Que a cadeira que eu uso aqui É a cadeira que era A gente usava no estúdio Tem mais três cadeiras, inclusive Iguais a essas Aí eu trouxe o frigobar Coloquei aqui no meu quarto Que hoje eu gravo aqui no meu quarto, né Essas partes De react e tal E mano Isso salva A vida Sério É um luxo Que graças a Deus Dá pra ter Mas mano É muito bom Ter um frigobar no quarto Que inclusive eu comprei um monte de água tônica Pra colocar Não sei porquê Nunca bebi água tônica E comprei Já tem uns três meses Tá aqui E eu continuei sem beber Não sei como é o gosto de água tônica Eu não sei O banheiro quase o pessoal já viu Mas aí o Vitor Futuramente pensou Isso aqui já não tinha na época Isso aqui mudou também A gente já colocou Esse negócio aí no espelho Em relação a aqui Cara, isso aqui é maravilhoso É meu vaso Que eu posso, né Me... Deliciar Lembrando que quando eu chego Quando eu... Olha essa privada aí É 40 graus, meu amigo É 40 graus Que ela custa uns 15 pau Ele é incrível Ele faz literalmente tudo Você faz cocô Ele lava Ele seca Ele faz tudo Aqui é nosso banheiro Eu tô querendo reformar, galera Eu não queria falar isso não Eu vou reformar Queria fazer algumas coisas novas Banheirada as feras também, viu Então agora eu já queria fazer umas paradas mais pá Seria legal botar dois chuveiros, né Exatamente Um tanto de coisa, velho Mas eu quero mexer nele Vai de qualquer jeito Ele é que a banheira ficou pronta A gente usou uma vez Então tem muita coisa aqui Que a gente não usou ainda É E o nosso banheirinho A gente voltou a usar essa semana também Porque ainda tava não digitado E agora Nos 45 de segundo tempo Para finalizar o vídeo Vou apresentar vocês A nossa sacada É sacada que eu ia falar, né Uma varanda Uma varanda Também tem aquela cortininha Que você dá um toque e sai Tem o controlinho Para o blackout Para quando a gente quiser Acordar e dormir Olha o barulhinho Olha o barulhinho Para dormir, velho Não precisa nem de YouTube Se não tiver internet Tá tranquilo Olha Cachoeirinha Essa é a nossa varanda Será que isso é chuva? O que será que está por vir? Cara Aqui a primeira coisa que tem É que caso tenha um cafezinho Da manhã Está chovendo, né? Está lá no meio da vista maravilhosa Varandona braba Tamanho do bagulho E tudo aqui aguenta chuva Aguenta porradeira Então está tranquilo É, são móveis É só ficar em chuva Vem resolver os problemas Fala Pô, mano Tem reunião agora Eu falo Tá bom, velho Vou para o escritório Home office Vou para o home office De acordo com o lá E ali é onde a gente tem A nossa faceirinha Nossa cascata Com a ilha aqui Tudo isso aqui é leve Que dá para trocar de cor Ou escolher a cor de cor Que isso, filho Tem que falar mais alto, eu acho Eu consigo escolher a cor na hora É Aí, gente, de calor A gente fica aqui de boa É Fica desquentado Troca uma ideia Sabe que essa vista é linda Que agora vocês não vão conseguir ver Olha que coisa mais linda Essa cascata, gente Ela não é aquecida Mas, tipo assim Para o calor que está fazendo Que, meu amor Não vai dar nada Só vai dar Eu e o Victor aqui Tá querendo dizer que ali é a lateral Tá iná, tá iná Essa lateral da casa Foi muito bem aproveitada Porque eu nunca tinha parado Para pensar que dava para usar O espaço que a gente tinha Em algo construído E aí veio a Denise E deu essa ideia maravilhosa Que a gente tem acesso agora Até lá na frente da casa E ainda tem um lounge junto Vamos lá Choveu? Então está tudo molhado Tá, galera? Lembrando Não reparem a bagunça Essa parte Mostra lá fora Aí fica mais bem iluminado Aqui é para a gente resolver Os problemas de relacionamento Essas coisas Espero nunca vir É nosso momento de terapia aqui Música de boa aqui Solzão A parte da frente ali De trás Relaxando Então galera Lá embaixo A nossa parte de Resenha Turraça Fireplace Que ficou pronta Piscina Banheira Piscina de cachorro Onde que é meu setup? Do lado tem mais dois passos de visita Que estão na estrutura máxima Academia ficou pronta Sauna Quarto da minha mãe Quarto da visita Quarto da minha mãe E aqui galera Voltamos Só agradecer a vocês Por tudo isso Eu fico tentando fingir Normalidade Mas eu estou muito feliz Porque eu estou há três anos em obra Então tem muito tempo Que eu não aproveito minha casa Tem muito tempo Que eu não sei o que é ficar De canto ali de boa Normalmente No começo eu falei três anos Ou estou ali na área da Como é que chama aquilo lá mão? Gourmet Gourmet Exato Nexando celular Então foi um processo muito difícil Porque a gente realmente Não estava vendo a coisa Ficar pronta Sabia que o processo Era demorado Mas demorou a vir Mas quando veio Com certeza é muito gratificante Então agradecer a Deus Agradecer a todo mundo Que me acompanhou Que me acompanha Que vai me acompanhar São momentos muito importantes Para mim São conquistas Que eu sempre sonhei E o Victor lá de trás Com certeza Ficaria muito orgulhoso De ver o Coringa aqui na frente Lá ele Tamo junto Mano Da hora Eu gosto pra caramba Acho que toda vez Que eu assisto algum vídeo dele Eu falo isso né Que um dia eu tô me declarando Pro cara Gosto muito dos conteúdos dele Ele merece O sucesso O dinheiro Tudo que ele conquista Tá ligado E mano Eu acompanho ele nos stories Demorou pra sair Essa casa dele Viu doido Mas O bagulho Tá de parabéns Tudo de muito bom gosto Tem nada que eu não faria Na minha casa Gostei mano Muito Da hora de verdade Ó Parabéns Não que valha alguma coisa A minha opinião né Mas Tamo junto Tchau E aí E aí E aí Obrigado.